Eu achei importante essa iniciativa do Diário da Região, porque é uma cidade que tem que ter história, né? E nada mais justo que que você possa perpetuar essa história. E essa, realmente, essa ideia foi maravilhosa. E Rio Preto, que é uma cidade progressista, que cresce, uma cidade realmente muito organizada, que nós temos orgulho de morar nessa cidade, o Diário da Região e todos os seus componentes, a sua diretoria, estão de parabéns por essa iniciativa. Oxalá eu consiga chegar nesse ano para estar aqui, abrindo essa capa.